Um corte que gerou um problemão para um trabalhador. O Edson cortou gravemente o antebraço com uma lixadeira. Ele foi para o Uai do bairro Luizotti, onde recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o Uai do bairro Planalto fazer um raio-x. Lá, juntaram a pele com alguns pontos e mandaram ele de volta para o bairro Luizotti. Lá, fizeram encaminhamento para fazer uma tenoplastia ou um enxerto de tendão único no hospital municipal e ele aguarda para ser chamado. Porém, está com dor, com medo de sofrer mais complicações, preocupado porque ele quer voltar à rotina, voltar ao trabalho. O vídeo mostra o momento de maior desespero na vida deste trabalhador de Uberlândia. Correndo na frente de casa, ele pede socorro para um vizinho. Era por volta de 10 horas da manhã do dia 1º de outubro. Ele trabalhava em casa, cortando uma viga, quando viu o sangue jorrar. Eu nem senti nada que ela passou. Quando eu vi, o sangue já estava jorrando para tudo que é lado. O trem foi tão rápido que eu nem senti na hora. Não senti nada. Estava cortando, fui cortar uma madeira que passou para o lado do vizinho ali. Na hora que eu trisquei, a madeira golpeou e subiu no meu braço. Eu nem senti. Estou tentando desligar a lixadeira e correr. O braço já estava, o sangue já escorrendo para tudo que é lado. Eu saí na rua, que minha esposa não dirige carro. Saí na rua gritando socorro ali. O vizinho saiu lá na parte de baixo ali. Eu já pedi para ele, pega meu carro ali e me leva. Não deu até nem de pegar meu carro. Já fui no carro dele mesmo. E já me socorreu lá para o ar do Lisote. Graças a Deus. Hoje nós viemos até o bairro Tocantins atender a um pedido de socorro. Um paciente atendido na rede municipal aqui de Uberlândia está questionando até o atendimento porque ele sofreu uma lesão muito grave. A gente nem consegue mostrar essa lesão no antebraço dele sem borrar a imagem de tão chocante que é esse ferimento. Edilson da Silva Nicomedes. Ele estava trabalhando em casa aqui no bairro Tocantins com uma lixadeira quando sofreu um grave corte no antebraço esquerdo. A partir daí ele foi atendido, foi para o ar do Lisote, perdeu muito sangue. Lá ele recebeu os primeiros socorros, os primeiros atendimentos, né Edilson? Como é que foi esse atendimento? Aí chegando lá já estancou o sangue lá no Lisote. Aí pôs uma gás, enfaixou e mandou para o Planalto fazer raio-x, ver se não tinha afetado o osso, alguma coisa. Aí chegando lá e fez raio-x, não, não afetou o osso não. Aí costurou, juntou as peles, costurou a pele e mandou para o Lisote de novo. Eu achando que ia me encaminhar direto para fazer a cirurgia, mandou para casa. Aí estou esperando até agora. E dói de noite, não aguento, fica dolorido o braço aqui, fica anestesiado. Aí eu estou pedindo para ver se você consegue fazer a cirurgia o mais rápido possível. Tem medo de perder os movimentos da mão, não sei, complicar mais ainda. Lá você recebeu um encaminhamento para a cirurgia, inclusive aqui tem todas as orientações pré-operatórias. Tem a descrição dessa lesão, informando que houve um ferimento com exposição de tendões no antebraço esquerdo. Ainda fala aqui mais para baixo que existe a possibilidade dele perder os movimentos em alguns dedos da mão, enfim. E tudo isso mostra e demonstra a urgência desse atendimento, né? E o seu medo é justamente que haja complicações. Então, aí se pega uma infecção, aí pode complicar mais, que aí não pode fazer, enquanto não resolver, vai só demorando. Aí meu medo é perder os movimentos, dá dos dedos, né? Aí fui no Ministério Público, falou, não, aqui não adianta, tem que ir lá na defensoria pública. Fui lá, mas depende de um papel do AI para saber se eu estou inscrito na fila lá ou não, para me retornar lá de novo. Aí fica assim, empurra, empurra, vai para um lado, vai para o outro e eu fico aqui sem saber o que fazer. Minha preocupação, tem medo desse, tem de parar de mexer os dedos. A gente está aqui com a Eliane também, que é irmã dele, e ela vem acompanhando todo esse desenrolar, porque mais de 10 dias já se passaram desde o dia da lesão. E aí vocês têm uma preocupação muito grande com o tipo de atendimento não ter sido encaminhado direto para a cirurgia, é isso? Sim, e outra coisa, ele trabalha, o trabalho dele é à mão, todo momento. Então, é um pai de família, é uma pessoa que a família depende dele. E o nosso medo é o seguinte, o medo mesmo dele de perder os movimentos. Uma infecção nessa situação aqui agora, ela só vai prejudicar. Imagine por negligência, né, que eu acredito que tenha tido, ele perder os movimentos dos braços por conta de uma atitude que não foi tomada, ser encaminhado ele para fazer a cirurgia e por negligência ele venha a sofrer uma situação pior posteriormente, sendo que ele estava trabalhando. Infelizmente, a gente realmente não pode mostrar essa imagem sem borrar, porque é muito chocante, é um ferimento muito grande, muito profundo e com exposição dos tendões. Aqui fala, lesão de tendões flexores no antebraço esquerdo. E aí, corre risco de infecção, como eles mesmos disseram, risco de limitação da amplitude de movimento, lesão neurovascular, perda de tenorrafia, aderências cutâneas, ou seja, aderência ali da pele, retração cicatricial, ou seja, pode dar problema também no processo de cicatrização, isso tudo, porque pode ser que esse tendão acabe atrofiando, né? É uma das possibilidades, então, caso essa cirurgia não seja feita com urgência. É esse o pedido, para que seja atendido o mais rápido possível. Isso, peço aí que vocês ajudem a gente aí, porque não está fácil, não. Até para dormir de noite, dói demais, queima, é complicado. Peço ajuda aí para nós fazer a cirurgia o mais rápido possível. Esse é o apelo de um trabalhador que, infelizmente, se envolveu em um acidente, eu não consigo entender que alguém faz uma simples sutura, um ferimento como esse e manda embora. Não consigo entender. Ah, vamos dar alguns pontos. Pontos? E mandar uma pessoa dessa embora? A preocupação dele é gigantesca, ele tem toda a razão, procurou a nossa equipe. O Balão Geral conta essa história e eu tenho uma boa notícia para ele, viu? Uma boa notícia para ele e para a família que está aflita. Edilson, preste atenção. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, cobrando explicações em relação a tudo o que aconteceu. E a Secretaria Municipal de Saúde nos informa que a cirurgia já está programada e você logo, logo saberá quando esse procedimento vai acontecer. Então, a equipe da Secretaria de Saúde vai entrar em contato para que esse procedimento aconteça o mais rápido possível e, claro, que a gente vai estar de olho e acompanhando tudo de perto e esperamos que nenhuma lesão, nada aconteça, nenhuma sequela em relação a tudo o que aconteceu, esse acidente que aconteceu envolvendo esse trabalhador. Nós vamos estar acompanhando de perto, mas a notícia é boa e esperamos que esse procedimento aconteça o quanto antes. Então, vamos lá.